Moçada, questão número 11, mais uma questão de probabilidade. Vamos lá? O que ele diz pra gente lá? Que o sistema de segurança de um aeroporto consiste em duas inspeções. Veja, são duas. É a primeira inspeção e a segunda inspeção. Ele diz assim, que na primeira a probabilidade do passageiro ser inspecionado é 3 quintos e na segunda ela é 1 quarto. Perceba o que acontece. Ele pergunta pra você assim, a probabilidade do passageiro ser inspecionado pelo menos uma vez. Então, o que é mais fácil numa situação como essa? Nós calculamos o que nós não queremos e subtraímos do total. Perceba, basta você calcular a probabilidade dele não ser inspecionado na primeira e não ser inspecionado na segunda. Qualquer situação divergente dessa interessa pra nós. Então, o que acontece? Retirando o evento do primeiro e retirando do segundo, nós chegamos em 3 décimos. Perceba, 3 décimos é a probabilidade dele não ser inspecionado. Pegue o teu 100%, que é o teu 1, e subtraia de 3 décimos. Você chega em 7 décimos, que é a probabilidade dele ser inspecionado pelo menos uma vez.